Oi, eu sou Evandro Lemos Oi, eu sou Jaqueline Lemos E nós somos os Irmãos Lemos E agora você vai assistir um compilado de 5 episódios da nossa série O Papa Figo Evandro, anda logo! Ah, Maria, vai na frente pra se esperar, não! Tu não tem coadrado com o Papa Figo, não! Ai, meu Deus, é o Papa Figo! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Pai, é Deus! Ai, meu Deus, achei dor real! Ai, moço, tu melou minha camisa todinha de sangue Agora minha mãe vai me bater! Ai, meu Deus do céu! Não tá me olhando a roupa nova do meu filho, desgraçado! Eu sou merda com o caderno real! Ô, mamãe, cadê Jaque? Ela tá brincando aí no terreiro! Foi só se for num terreiro de macumba, porque nesse ela não tá, não! Não é melhor a gente procurar ela, não! Vou me atrai daquela capeta! Ah, moço, para de brincadeira! Todo mundo sabe que isso é uma faca de mentira! Me dá essa porcaria! Viu? Tudo brincadeira! Se fosse verdade, eu já tinha morrido! Mamãe, é o papá figo! E eu acho que já arrancou o figo de Jaque também! Ah, não! Tu mata essa desgraçada da minha filha, escomungado! Vai correr um cacete que tu vai! Cadê aquele infeliz? Ô, mamãe, não é melhor a gente ir embora, não! Na, Deus de céu, tu sumiu e levou meus chinelos novinhos! Ainda com o prédio que eu tinha colocado! Bora, menino, que tu vai se ver de isca! Não é melhor eu ficar e ajudar Jaque, não? O importante primeiro, aquele chinelo não tem nem 15 anos de uso! Vai, menino, chama ele, deixa de ser cagão! Seu papá figo! Eu ainda tenho um restinho de figo aqui, ó! Ô, mamãe, eu acho que ele não vai vir, não! Deixa eu ir embora! Olha ele lá! Devolve meu chinelo, besta fubana! Devolve meu chinelo, besta fubana! Eu vou, peguei! Ai, ai, meu figo, chama de suado! Olha que ansioso! O que foi, menino? Tá me olhando com essa cara de bunda por quê? Ô, mamãe, eu acho que a senhora foi infectada pelo papá figo! Oi, fale das costrucas! Tu me faça quitar as quatro imazelas por quê? Tu me paga do zero! Hum, tem gostinho de manga! Quer um taquinho de figo, meu filho? Ih, mamãe! Ó, já deu minha hora! Eu tenho que ir, viu? Oxe, o diabo é quem fica! Jack, tu não dava morte, ah? Pera! Morta, eu só degolei o pescoço, nada demais! Além do mais, eu colei com o super bonde! E agora, Evandro, o que é que a gente faz? Oxe, se vira, provavelmente o próximo Alveto, o meu figo ainda não tá nem nutrido! É, Padro! É, Padro! Pela misericórdia, me ajuda, Jack! Agora é tarde demais, o jeito é apelar pro santo! O que dano é que vocês tão fazendo aí? Eu quero que todo mundo fale, os jovens vão até churrasco! Vocês vão comer carne de papar figo hoje! Mas por que a senhora quer que a gente coma ela? Porque vocês têm que engordar pra quando faminha vai de comer! Passa aqui! Parece que eu vou ter que comer vocês assim mesmo! E aí, gostou do vídeo? Então aproveita e segue nossas redes sociais! O link tá aí embaixo na descrição!